Então hoje nós vamos fazer o molde da manga E para fazer o molde da manga nós vamos precisar do molde da nossa blusa E eu vou ter que medir o tamanho da cava das costas, medir com a fita métrica sem pé Então eu vou medir aqui a cava das costas E a cava da frente Deu 52 cm No meu caso, né? No caso de vocês, pode dar diferente Agora eu pego o papel onde eu vou traçar Aqui eu já medi, ó, já fiz um risco Já esquadrei aqui, tá vendo? Um risco onde eu vou medir os 52 cm E vou dividir no meio esses 52 cm e marcar também Dá 26 52 dá 26 cm, dá aqui Daqui pra cá Eu vou fazer a medida do meu ombro O ombro O meu ombro, né? O meu ombro é 12,5 cm Pra não colocar os 12,5 cm Eu vou arredondar pra 13 cm Então eu vou colocar aqui, ó 13 cm E vou esquadrar Agora eu posso fechar Fecho aqui Fecho aqui E fecho aqui E faço essa risca aqui Esquadrando também Muito bem Aqui nessa altura Vai ser a cabeça da minha manga Então eu vou fazer uma Um traço diagonal aqui E outro desse lado de cá E já vou identificar Qual é o lado da frente E qual é o lado das costas Então esse aqui vai ser a minha frente E esse aqui vai ser a minhas costas Agora Eu vou dividir Esse risco que eu tenho na diagonal Deu 29 cm Eu vou dividir em dois Então deu 14,5 cm Ó 29 cm Dividindo em dois 14,5 cm Então eu vou colocar aqui 14,5 cm Esses 14,5 cm Eu vou dividir em dois também Que vai dar 7,25 cm Então eu vou marcar aqui 7,25 cm E aqui embaixo também 7,25 cm E vou fazer a mesma coisa Deste outro lado Vou medir 14,5 cm Vou medir 14,5 cm Vou achar o meio, né 14,5 cm Vou marcar 7,25 cm E aqui também 7,25 cm E agora, gente A gente tem que prestar atenção Nessa marcação Começando pelo lado das costas Nesse primeiro risco daqui Aqui é a cabeça Então aqui No primeiro risco Aqui embaixo do braço Né Do sovaco aqui Nesse primeiro risco Eu vou entrar Pra dentro desse risco Meio centímetro Desse lado de cá Do lado da frente Na cava Na parte da cava Eu vou subir Um centímetro Aqui Neste último Eu vou subir Um centímetro e meio E desse lado de cá Dois centímetros E dar aqui Dois centímetros Muito bem Nesse risquinho aqui Do meio Na parte da frente Eu acrescento Um centímetro Pra cima Ai, gente Aqui eu fiz errado, ó Aqui é pra baixo Viu? Pra baixo aqui, ó Pra baixo Um centímetro Aqui, ó Não é pra cima É pra baixo Aqui eu subo Um centímetro E aqui Um centímetro e meio Muito bem Nesse Nesse Entre esse primeiro risco E esse daqui Esse primeiro ponto E esse daqui Eu vou dividir Eu vou dividir Em três Dá mais ou menos Dois Vou dividir em três, né Então vai dar mais ou menos Uns dois e vinte e cinco Então aqui, ó Dois e vinte e cinco Dois e vinte e cinco Então os três pontinhos Então agora É hora da gente Juntar os pontos Como que a gente vai fazer? A gente Eu vou fazer assim, né Se você tiver uma régua curva Então você pode usar Sua régua curva Eu vou fazer Um pontilhado à mão, ó Vou andar daqui Até esse ponto Aqui, olha Eu vou Passar por esse segundo ponto Daqui Eu vou andar até Esse segundo ponto E vou chegar até aqui Daqui eu vou andar Até o outro ponto E vou andar até aqui Aqui, olha Eu vou ter que fazer Um reto Não posso chegar Arredondado aqui Então Daqui Até aqui Do outro lado A mesma coisa Vamos juntar os pontos Então vou começar Aqui de cima Faça o seu melhor aí, viu Ó O meu aqui Não saiu muito bom Aqui Pra chegar aqui Eu vou passar no meio Desse Desse ponto Aqui eu dividi, né Aqui eu dividi Só no meio Então eu vou passar Aqui pelo meio E vou passar Aqui de novo E vou chegar aqui Agora eu tenho que Juntar todos Esses pontos Fazendo o melhor, né Pra poder ficar Bonitinho aí Muito bem Agora eu vou acrescentar O tamanho total Da minha manga Que vai Que eu vou fazer Com 20 centímetros Aqui no molde 20 centímetros E mais 3 centímetros Pra barra Então agora Eu vou esquadrar isso Vou riscar O da barra também E vou juntar aqui A lateral Por enquanto Eu vou juntar Reto mesmo Se a blusa Que você for fazer Se quiser uma manguinha Folgada Você pode deixar ela reta Daqui pra cá Vai ser a largura Do meu braço Então eu tenho que cuidar Pra que essa medida Entre no meu braço Então A medida que eu vou Afastar aqui Vou deixar a manga Mais estreita Vai ser de acordo O meu desejo Mas tenho que deixar No tamanho Que entre no meu braço Vou colocar 3 centímetros e meio E agora Eu fecho aqui E agora eu fecho aqui Fecho aqui Fecho aqui Fecho aqui Mas pra minha manga Sair na posição certa Já com o recorte Direitinho Eu vou dobrar aqui Quando eu recortar Já sai certinho Né? Então vamos lá Primeiro eu vou tirar aqui E cortar agora Toda a volta da manga E agora é só cortar A parte da barra Muito bem Então a manga fica assim Olha Frente e costas E quando eu dobro Aqui no meio Eu vejo a diferença Na cava Na minha cava A cava da frente Vou traçar aqui Só pra vocês Poderem ver E na parte das costas Então ó Essa aqui é a minha Parte das costas E a minha parte Da frente Tem essa Diferença aqui Certo? Agora a gente Precisa ver Se ela está Certa Se ela está Batendo Com a minha cava Então a parte Da frente Pego o meu Molde da frente E vou medindo Aqui ó Vou virando Vai sobrar Vai sobrar Um pouco Mas é Tem que sobrar Mesmo É normal Porque é o tanto De De tecido Que tem que sobrar Pra embeber Na manga Entendeu? Olha só Parte da frente Aqui Bateu aqui Ficou com Dois centímetros Aqui De diferença Agora vamos ver A parte das costas Vou medir Ah tá Então na parte das costas Sobra três centímetros Ó Então é normal Sobrar E esses três centímetros Aqui Que é o tanto De tecido Que tem Pra gente embeber A manga E não ficar A manga não fica Mais curta Do que o tamanho Da cava Entendeu? Fica bonitinha Então agora Que os moldes Da blusa Estão prontos A gente vai cortar No tecido A gente vai cortar A gente vai ogre Tarece A gente vai cortar Tarece 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 A gente vai cortar